Oi gente, esse é o vídeo do dia. O vídeo do dia é um pouquinho diferente, mas é um vídeo do dia. Faz um tempo que eu não posto aqui, faz um tempo que eu não coloco um post no blog, faz um tempo que eu não faço os vídeos do dia, faz um tempo que eu não dou notícias na página do Facebook. Acho que já tem pelo menos mais de um ano. Mas eu decidi voltar. É uma coisa que me dá bastante prazer. Escrever pro blog, fazer vídeo. Oi neve, oi neve linda, oi neve linda. É uma coisa que me dá bastante prazer de fazer no meu tempo livre. E eu parei de fazer por circunstâncias da vida pessoal. Teve muita coisa que aconteceu nesse último ano e meio, que mudou bastante a minha vida. Não sei se vocês notaram ou se não notaram, vou notar agora, que a logomarca do Minha Neve mudou. Agora na logomarca tem somente eu, essa princesa Neve e Oliver. O nosso irmãozinho de neve, meu filho de dois anos de idade, tá com dois anos e meio agora. E a dinâmica familiar mudou. Não significa que eu mudei, não significa que o Minha Neve vai mudar. Talvez mude sim, mude um pouco a perspectiva de ver as coisas como a... Já que eu tô numa dinâmica familiar diferente. Mas eu espero que continue sendo interessante pra vocês. Como eu falei, é uma coisa que me dá prazer em fazer, escrever, fazer o vídeo. E é isso aí, agora eu tô de volta. O Minha Neve vai ter mais posts, o Minha Neve vai ter mais vídeos do dia. Vai ter a presença de Neve, vai ter a presença de Oliver e a minha presença. Quem sabe alguns convidados. Tô tentando trazer alguns convidados pra fazer vídeo comigo. E eu espero que seja um ano que seja renovado. Esse ano, o próximo ano e os outros anos que venham pela frente, com o Minha Neve renovado. Então deixa um like aqui. Se você tá animado que eu volto e fazer o Minha Neve, deixa um comentário pra mim. Deixa dica, manda boa energia que eu tô feliz de estar voltando pro blog. E é isso aí. Então esse foi a volta oficial do Minha Neve. Um beijo. Tchau.